Oi gente, tudo bem com vocês? Segundou por aqui, começando mais um vlog. Agora já tá mais controlado umas coisas aqui porque eu tinha um monte de pedido pra cadastrar, agora ficou esse pedido da L'Occitane, tem um da Eudora, do Diva, mas olha lá na mesa lá na frente. Chegou mais duas caixas da Eudora, só que são poucos produtos. Deixa eu já mostrar pra vocês e aí eu já vou cadastrar eles. Eu já abri as caixas porque a hora que chegou, chegou uma parte aberta, então eu já abri pra conferir as notas, vou cadastrar esses pedidos e vou começar já a montar as minhas lembrancinhas pro Dia das Mães. Inclusive um dos produtos é pra isso. Ó, eu aproveitei que voltou pra estoque a Eudora mesmo, avisa lá quando você vai fazer o pedido, que não tem, tem a opção avise-me embaixo do produto, você clica lá e aí vai aparecer no seu WhatsApp ou e-mail que o produto voltou em estoque. Peguei 20 unidades, tenho algumas aqui ainda, ó, 3 ali e tenho mais algumas aqui no meu estoque, umas 5 por aí. Mas eu pedi mais 20 porque eu quero montar bastante lembrancinha com creme pras mãos, eu comprei já umas caixinhas pra isso. E aí, gente, não mandaram 20 sacolas, tá? Sacanagem, né? Mas tudo bem. Uma, duas, três, quatro. Quatro sacolas da Eudora. E aqui nessa caixa voltou em estoque o creme de pentear do Revela Cachos. Eu ia pegar cinco, gente, mas só entrou dois na sacola, então peguei dois. E aí pra completar o pedido, pra não ter que fazer, assim, pedido de coisas que eu não queria, eu comprei mais um kit desse aqui de hidratação micelar. Tô tentando tirar aqui, mas não sai, não tem problema, né? Vem o levinho, o shampoo e o condicionador. Essa caixa, eu acredito que seja porque ele é um kit de dia das mães. E pedi também o kit de amostras do Acelero Crescimento. Então esses foram os pedidos. Já vou cadastrar. Preciso cortar as tampas das caixas já pra deixar livre ali, sem nada de bagunça. E, gente, eu quero hoje ainda colocar esse balcão mais pra frente. Então eu vou ver se eu encosto ele ali, naquele pedacinho. Mesmo que não fique muito bonito, mas eu quero testar pra ver como que vai ficar. Vou encaixar ele nesse pedacinho aqui. É claro que eles vão um pouco mais pra lá, né? Mas, não sei, deu na minha cabeça que eu quero colocar ele aqui pra frente. E aí, eu tô pensando em comprar outra parte dessa daqui pra colocar de lado aqui pra ficar tudo alto. Ainda tô vendo. Eu vou entrar no site, na loja do Mercado Livre que eu comprei esse balcão. Vou ver se vende ele separado e ver quanto que tá. Dependendo do valor, eu já compro. Ele, gente, é bem chatinho de montar, porque os parafusos são grossos. E, assim, com uma chave normal, às vezes ele dá uma espanada. Mas, a gente que montou em casa, tem vlog aqui no canal, eu comprei desde quando eu tava lá na outra casa. Mas é isso, vou cadastrar os produtos, depois eu vejo esse negócio de mudar de lugar. Aí, o que eu vou ter que fazer? Trazer essa estante bem encostadinha aqui, aí eu vou ter que apagar a luz por trás dos produtos. E aqui, gente, eu quero ver se eu consigo, essa semana ainda, tirar esse espelho daqui. Vou levar ele pra minha casa. E, lá em casa, eu quero colocar ele no meu quarto. Ou no quarto do Matheus, eu ainda não sei. No meu quarto ainda tem o espelho do guarda-roupa, mas ele é meio corpo. Esse daí já pegaria o corpo inteiro, dependendo da altura que a gente colocar. Então, eu não sei. Mas eu preciso tirar ele daqui, vou ver o que eu faço pra levar, né? Porque na mão não vai dar, não. E aí, eu teria que pintar essa parede toda aqui, porém, tá chegando o dia das mães, não vou mexer com isso agora. Tenho duas estantes dessa pra montar. Vou pedir pro Daniel montar pra mim, porque também sofreu bastante pra montar essas daqui. E aí, eu vou colocá-las aqui, as duas estantes. Aí, eu vou pôr os presentes aqui. Ali, eu vou ver se eu coloco o produto mesmo. Preciso dar um jeito nessa porta. Ó, eu coloquei um TNT, pra não dar pra ver a bagunça ali, porque tá bem bagunçadinho, hein? Depois eu vou mostrar pra vocês, que eu tenho que arrumar ali também. E vou ter que ver também o que eu vou fazer com essa porta. Eu pensei, gente, de colar papel contáctico por aqui, ó, desse lado de cá. Porém, eu não queria colar branco, mas ao mesmo tempo, um colorido, eu acho que ia chamar muito mais atenção pra porta. E acabava que não ia dar muito certo, né? Então, não sei ainda o que eu vou fazer. Me deem ideias do que eu posso fazer. Eu queria, na verdade, esconder essa porta, né? Pra ela não chamar atenção no ambiente. Mas me deem ideias, se vocês tiverem. Então, por enquanto é isso. Ali também eu quero trocar, mas não vai ser agora, né? Não tenho tempo pra isso. Bora lá começar a cadastrar. Da L'Occitane, eu mostrei pra vocês já, né? Gente, eu usei a Bruma. Ó, eu já abri a Bruma. Ela é bem gostosa. Vocês queriam saber sobre a fixação também dos perfumes da L'Occitane. Depois eu vou fazer um vídeo separado. Mas deixa eu ir pro claro, né? Essa Bruma aqui, ó. Ela é muito gostosa. O cheirinho, assim, é um floral, mas... Ai, sei lá, tem um cheirinho meio de bebê, assim. Eu gostei bastante. E o perfume eu ganhei a amostrinha. Eu vou sentir o cheiro, depois eu falo pra vocês. Terminei de cadastrar os meus produtos. Eu tô aqui, ó. Com o pedido da Chobi, gente. Pedi canecas. Vou mostrar elas pra vocês agora. Desembalei toda, gente. Olha o tanto de plástico e bolha que vem em cada caneca. Essa loja eu compro desde sempre com eles. Desde quando eu comecei a trazer caneca pra loja. Eu compro com eles na Chobi. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui pra vocês. E, gente, a qualidade das canecas, elas sempre vêm, assim, perfeitas. Ela não vem, assim, nada lascado, quebrado. Nenhuma pontinha, assim, mais saliente. Às vezes vem, assim, ó. Uma gotinha, assim, faltando dessa parte que... Essa parte mais lisinha, assim, da cerâmica. As estampas, olha. Pra vocês verem o desenho. São bem bonitas. Essa daqui tá escrito caneca da maior cafizeira da casa, mamãe. Essa daqui. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Dos dois lados igual. Essa daqui, mãe, você é minha inspiração. Feliz dia, digamos. Eu não peguei nenhuma igual, gente. Porque só dá pra vir de seis em seis na caixa. E eu não queria fazer outra compra. Então, eu peguei só seis canecas mesmo. Queiro bem, plante bem, o resto bem. Bem legal essa daqui. Essa daqui, ó. É... Seja forte e corajosa. Ela tem as falhinhas, assim, ó. Mas é da estampa, tá? Porque do outro lado tem as falhas nos mesmos lugares. No O, no T. Então é da estampa. É... Bem bonitinha. Achei bem bonita a caneca. É... Essas estampas, gente, eu não sei quanto a... Colocar na lava-louças. É... Esfregar, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter um certo cuidado. Não sei dizer pra vocês se ela é... Forte, assim, pra aguentar tudo, tá? Mas... Que bem bonita, véi. Ó. Agradeço a Deus por ele ter me dado você. Feliz dia. Esse aqui dá pra ter. Dá pra dar pra um amigo, pra mãe, pra namorada. Pra namorada, pra esposa, pra todo mundo, né? E eu vou ver se eu pego mais dessa daqui depois, tá? Mas, por enquanto, peguei só seis. E os plásticos bolha, gente, eu guardo. Porque, às vezes, eu envio coisas na Shopee com eles. Ou, às vezes, até a caneca. A pessoa fala pra embrulhar, pra presente. Eu pergunto se quer que passe plástico bolha. Às vezes ela quer, às vezes não. E aí eu coloco só na sacola quando ela não quer. Então, canecas foram essas. Eu acho que são as últimas. Ainda tem algumas comprinhas pra chegar. Que é caixinha. Aquelas caixinhas de visor de acetato. E agora? Acho que é só. Não sei. Mas o que tiver pra chegar, ainda vou mostrar aqui pra vocês. Gente, mais um dia nesse vlog. Olha o tanto de notas e boletos que nós temos pra colocar em ordem. Todos desses pedidos que eu venho postando aqui esses últimos dias. Vocês sabem que eu não sou de fazer muitos pedidos, mesmo tendo a loja. Meus pedidos não são tão grandes assim. E eu não posto isso, gente, pra incentivar vocês, não, tá? Eu sempre falo que isso aqui, ó, tá bem consciente, porque eu tenho controle das coisas. E eu fiz um vídeo também aqui no canal mostrando pra vocês como que eu comecei a fazer essa organização financeira. Passei pro computador. Mostrei pra vocês como vocês podem fazer esse controle no caderno mesmo. Pra vocês terem uma noção de quanto gasta no mês. Pra saber quanto você pode comprar. E também tem que ter, mais ou menos, quanto você consegue faturar em um mês pra conta bater no final, né? Então agora eu vou colocar os boletos todos na pasta, na ordem de vencimento. Eu sempre faço isso nos meses certos, todos separados por meses. E vou pegar os boletos da semana que vem. Porque eu sempre pago os boletos uma semana antecipado. Aqui, na minha conta, não vai render nada em uma semana. Tem que ficar 30 dias na conta. Então, eu sempre pago uma semana adiantada. Caso a sua conta renda por dia, pague os boletos no dia do vencimento. Se você tiver um controle e ter certeza que não vai esquecer. Porque, gente, atrasou um dia, bloqueia seu cadastro. Então toma cuidado. Por isso que eu gosto de pagar uma semana antes. E também a Eldora fica mandando cobrança no e-mail. Tipo, ai, daqui cinco dias seu boleto vai vencer. Não esquece, tá linda? Então eu não gosto de receber esses e-mails. Vocês acreditam? Eu fico... Fala, ai meu Deus. Parece que eu tô devendo. Mas não, não tá vencido ainda. E ainda estou montando as etiquetas. Hoje é terça-feira. Estou montando as etiquetas. Não lancei promoção ainda do ciclo 6 na minha loja. E já faz quase duas semanas que o ciclo começou. Gente, normal. Tudo sob controle. Mais um dia desse vlog, gente. Continuamos aqui. E eu acho que é o último pacote que tinha pra chegar. Eu vou dar uma olhadinha depois no aplicativo, mas eu acho que é. E são as caixinhas com visor. Eu não comprei muito. Comprei 20 de cada. Só pra gente já ter agora, né? E eu vou montar algumas opções. De presente na caixinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês qual que é a caixinha. Eu compro, gente, da CAF embalagem. Só que da CAF a qualidade é excelente também. Mas o que acontece por dentro e por fora ela é branca. Isso não é um defeito, tá? É que essa daqui, por ela ser craft por dentro... Deixa eu tirar o pacote inteiro porque ele vem amarrado com borrachinhas. Ó. Por ele ser craft por dentro, ele é mais barato. Então deixa... É que o sistema tá fechado que eu vim mais cedo pra loja que eu tenho dentista. Já, já. Então eu vou... Eu aproveitei pra gravar pra vocês, mas... Se eu não me engano era R$2,80. Por aí a caixinha R$15,00 por R$15,00 por R$4,00 da CAF. Porque ela é branca toda por fora, por dentro. E essa daqui ela saia por R$1,87. Então quase R$1,00 aí de lucro a mais no presente. E não muda nada, gente. Porque a parte da tampa você coloca assim pra baixo, não dá pra ver. E a parte do fundo você coloca papel de seda também, não dá pra ver. A única coisa é que eles não têm a caixa 20x20x6 nesse modelo. Eles têm 20x20x4 também. Dá certo de montar kit com desodorante, body spray, com hidratante de 200ml, 150ml. Às vezes até um perfume, se você quiser colocar. Só não dá certo, por exemplo, um hidratante de 400ml. Talvez do boticário até dê. Ou cuide-se bem, porque ele é achatadinho, né, comprido. Vou até fazer um teste que eu quero montar kit com ele. Mas dá pra montar, dá pra usar. Eu usei, eu tinha 20 aqui, acabaram. Acho que se eu tiver uma ou duas, dá menor. Mas é isso, gente. Eu vi que a Camila Mayra postou a caixa rosa no store. Acho que foi no store. Não sei se foi a CAF embalagens, quem que foi que lançou. Uma caixa rosa metalizada, perfeita, linda, linda, linda. Mas não vai ser nesse dia das mães que eu vou investir. O que eu tinha pra investir, eu já investi. Agora eu vou fazer um milagre com o que eu tenho aqui. E vamos, né. Vamos que o dia das mães tá chegando, gente. Vai ser esse vlog por aqui. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. É o que dá pra postar mais, assim. Mostrando o dia a dia, mostrando o que chega. Como que eu organizo. E eu tô percebendo sempre as mesmas pessoas comentando. É bem legal. Inclusive tem algumas pessoas que são inscritas aqui. Foram lá pro meu Instagram. E vocês são bem-vindos, gente. Claro. Mas as pessoas que comentam sempre. Eu já tô gravando os nomes. Já tô, assim, me sentindo amiga de vocês. Então comentem. Sempre deixem aí um incentivo pra eu continuar gravando o vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.